Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago. Mais um Minipod no ar. Tudo bem contigo? Fala, Dudu. Beleza, cara? Tudo bem, cara? Mais um Minipod. E hoje, Dudu, o que temos? Primeiro que hoje temos um ator de garganta ferrado aqui. Eu tô com um fudidaço aqui, Thiago. A gente tá ferrado, né, cara? Tô com ator de garganta e eu com a Sinusite. Tá sinistíssima. Tá brabo, cara. Mas mesmo com o Sinusite, Thiago, você vai estar hoje ao vivo, cara? Que história é essa, cara? Exato, cara. Deixa eu te falar. Vai ter uma live, cara, no Instagram da Oficina Literária. Que é? Qual é o... É, Oficina.Literária. Então, Dudu, eu fui convidado, cara, por um aluno meu pra fazer uma live num projeto que eles estão com financiamento coletivo, que é Paul Reimaginado. Eu achei o projeto extremamente interessante. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Alan Paul. A ideia do projeto dos caras é o seguinte, Dudu, é uma coletânea de contos que cada autor reescreve, não, mas ele dá uma releitura de um conto do Alan Paul. Interessante, né, cara? Bem legal a ideia, né? E aí ele falou comigo, ele falou, pô, ele fez uma live e tal. Mas pega a ideia do conto e refaz. Isso, ele pega, vamos pegar um exemplo, ele lê um conto... O Gato Preto, o Gato Preto. O Gato Preto. E o cara conta a história a partir dos olhos do gato. A mesma história, ou então, vai, no caso de um outro conto, que fale de um personagem, só cite o personagem, ele conta uma história com aquele personagem que só foi citado. Que legal, cara. É bem legal, né, cara? E assim... Na verdade, é um Alan Paul universo expandido. Exatamente, cara. Multiverso Alan Paul. E, cara, e assim, a gente vai bater um papo sobre o autor, sobre Alan Paul. Eu quero conhecer, porque eu não conheço os outros autores. Vão ter mais dois autores convidados ali. E eu quero conversar com eles, quero saber como é que foi o processo de criação deles, desses contos. Eu achei a ideia muito original e muito legal, cara. Então, vai ser hoje, às oito horas, lá no Instagram, da Oficina Literária, cara. Tá hoje, quinta-feira, na verdade, né? Vamos lembrar que, nas plataformas, a gente tá publicando sexta-feira agora o Minipod. Então, quem escuta aqui no Telegram, vai ser hoje à noite, quinta-feira. Exclusividade aqui do Telegram, né, Dudu? Exatamente. Por isso que, galera, né, é mais um motivo pra galera escutar pelo canal do Telegram, né, cara? E eu vou dizer o seguinte, cara. Eles escolheram um bom mediador, né? Porque eu sei que você é muito fã do Alan Paul, né, cara? Porra, cara, eu adoro Alan Paul. É uma das melhores contistas. Eu lembro, ah, isso aí eu acho que ninguém discute, na verdade, né? Lembro que um dos primeiros... Acho que o primeiro papo na estante foi sobre o Alan Paul. Foi sobre o Alan Paul, cara. Primeiro papo na estante. Foi a época que eu tava muito fascinado no Alan Paul, assim. Eu tava lendo tudo. Na verdade, eu preciso achar esse meu livro, cara. Eu tinha um livro que ele era o Contos Completos, do Alan Paul. E tinha algumas poesias também. Tinham todos os contos no livro. Cara, eu tinha lido já esse livro inteiro e tava relendo alguns contos. E eu tava estudando muito sobre o autor, né, a vida dele e tal. E, cara, ele tem um ensaio, que eu tô estudando até pro curso que vai ter de contos. Tem um ensaio dele, que é a Filosofia da Composição, que ele fala como é que ele criava os contos. Na verdade, ele fala do poema, né? Ele fala muito do poema do corpo ali, como ele criava. Mas serve muito pros contos dele. Então, é uma das obras, assim, importantíssimas pra teoria de contos. Hoje, sempre que tu vai ler alguma coisa sobre teoria de contos, eles falam desse ensaio do Paul. Quem é escritor e quem escreve contos, tem que conhecer a Lampon, né, cara? Então, eu acho que hoje pode ser um que ele não conhece, ou quem quer revisitar, tem muito tempo que não lê. Acho que hoje pode ser uma boa oportunidade, né? Vai ser uma parada legal, cara. E eu acho que vai ser um negócio bem legal, Dudu. Porque o Daniel, que é o meu aluno, é um cara que, cara, também é muito, muito gente boa. Conhece, tem bastante conhecimento e escreve super bem, sabe? Então, eu acho que tem bastante coisa pra acrescentar ali. E vem cá, Tiago. O que que tem mais de novidades aí? Você falou que tem uma surpresa pro dia 22. Que história é essa? Então, dia 22 é meu aniversário, né, Dudu? 22 de maio. 22 de maio, agora. Cara! Quantos aninhos? Cara, 45, cara. Tô ficando velho pra caralho. Juízo, hein, juízo, hein. Pô! Então, cara, e nesse dia, a oficina de trabalho vai fazer uma divulgação de uma parada que eu acho que vai ser muito legal, Dudu. É um negócio que eu já tô trabalhando faz um tempo. Como você, tipo, segredo? Como é que é? É, não é que é segredo, cara, mas a gente tá ainda alinhando as coisas. E aí, como o lançamento vai ser no dia 22, eu vou segurar a informação até lá. Caraca, cara, que troço angustiante, cara. Cara, mas é uma parada, assim, muito legal. Eu tenho certeza que vai interessar muito a galera daqui do Telegram. Muito bom. A maioria da galera dos nossos ouvintes aqui vai ser legal pra eles. Que legal, muito bom, cara. Excelente. Bom, então não pode falar mais nada, já que é surpresa, né? Não, não, não. Extraordinários, a revista Histórias Extraordinárias, né? Que a gente sempre anuncia aqui, né, cara? Que tem um trabalho muito bom, muito sério, né? Também agora tá disponível em versão digital. Eu cheguei a colocar, eu não lembro, acho que foi no dia 3 de maio, se eu não me engano. Eu cheguei a colocar na timeline aqui o link, né? E aí, quem quiser conhecer, eu vou deixar o link de novo aqui no descritivo desse programa, desse áudio, né? No Telegram. E quem quiser conhecer lá, é claro que os preços são melhores, né? Porque é digital e tudo. E aí, quem preferir ler digital, eu gosto da versão física, né? Eu tenho todos aqui em versão física. É, eu acho que o legal é ter a versão física, mas eu acho legal também, Dudu, eles fazerem a digital. É pra divulgar também. É isso que eu ia falar, cara. Muita gente fica naquelas, puta, eu vou comprar físico, vou comprar digital pra ver como é que é. E aí, depois, migra pro físico, entendeu? Fecha a coleção, né? Pra colecionar. É isso aí. Então, o link tá aqui embaixo. Lembrando que tem, acho que são 6 ou 7 edições, acho que são 6 edições até agora. Eu tenho todas elas. Porra, é um trabalho muito bom. As capas são lindíssimas, os contos são excelentes. Muita gente tá aqui, é, do nosso confereiro, já teve o conto publicado lá. Então, fica o link aí. Beleza, Thiago? Show de bola, Dudu. Muito legal, cara. O que mais, Thiago? E Petrópolis, cara. Fechadíssimo, né? Petrópolis, a gente tem que sempre perturbar a galera aí. Tá chegando o dia, galera. Tá chegando o dia. 20 de maio, então. Como eu sempre falo, 17 horas. Livraria Nobel de Petrópolis. Na rua 16 de março, 399 no centro. Apareçam lá, que vai ser excelente, cara. Eu falei no último programa aí. A galera do Rio também quis aparecer, subir a serra. Eu tô bastante animado pra esse encontro, né? E tô achando que tá esfriando aqui no Rio, cara. Quer dizer, né? Pô, aí sim, hein? Então, tô achando que vai ser um dia, daqueles dias friozinhos, gostosos, assim, de galera se encontrar na livraria. Então, vai ser no sábado 20, né? Então, só lembrando aí a turma. Beleza, Thiago? Que legal, show de bola. Cinco horas, hein? Não percam. Vai ter o link do LinkedIn, né, de novo? É, eu vou deixar, dessa vez eu vou deixar nos comentários, né? Sim, sim, sim. E aí, quem quiser também acessar lá, participar, do Facebook também. Aquela coisa que a gente sempre fala, é sempre mais uma opção, né, cara, da gente se falar. Beleza, Thiago? Legal, show de bola. Calçado da fama, Dudu. Calçado da fama aqui de hoje. Quem fez a doação pro nosso Pix dessa semana foi o Anderson dos Santos Costa. Botando lá, agradecendo pelo Minipod e tal. Então, queria agradecer ele aí. E lembrar, né, que quem quiser fazer a doação aqui, o nosso achar o Pix é doadespor.com. Não tem nenhuma obrigação nem nada, mas tem que se achar, sei lá. Mas se quiser vir aqui pra nossa calçada, né, cara? 10 reais, 20 reais, 50, se for o cara muito dinheiro, tiver muito dinheiro. Então, beleza? É isso aí. Olha, viu? Falou? Vamos lá, cara, então? Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Primeiro e-mail de hoje, Anderson Mioto. Ele fala assim. Fala, Dudu e Thiago, beleza? Estou, nesse momento, lendo o excelente Santo Guerreiro Ventos do Norte. E adorando o passeio pelas vastas fronteiras do Império Romano. Com todo esse contexto histórico em mente, fiquei me perguntando se o Império Mongol de Gijis Khan e seus descendentes foi o mais próximo a rivalizar com Roma em termos de poderio militar e conquista territorial. Poderiam falar um pouco sobre o Império Mongol e, se possível, indicar literatura sobre o tema? Abraços, Anderson Mioto. E aí, Dudu? Beleza, agradecer ao nosso querido Anderson Mioto. Eu não sei se já acabou o livro, porque os nossos e-mails já tem um delay de dois meses, um mês, mais ou menos. Depois, Anderson, fala aí, cara, nos comentários se você já fechou o livro, se está lendo ainda. Só por curiosidade, acho que pode ser interessante, né? Cara, então, eu não conheço tanto, assim, sobre o Gijis Khan e o Império Mongol, né, cara? Mas o pouco que eu conheço, na verdade, assim, são dinâmicas diferentes, porque, embora o Império Romano tenha se expandido para o Oriente, era aquele Oriente ali até, mais ou menos, a Mesopotâmia, né, quer dizer, aquela parte da Arábia e por aí vai, né, o Egito ali e tal, etc. E não chegou aí para o Extremo Oriente, né, cara? Império Ocidental, que expandiu para o Extremo Oriente, anterior ao Romano, foi o Império de Alexandre o Grande, né? É, exato, eu ia comentar sobre ele. Sim, então fala aí, cara. Não, 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 mas eu sei muito pouco também, eu sei que ele, eu lembrei, porque eu lembrava que o Alexandre falava, né, que o Sol se levantava e se punha no seu território. Sim, ele chegou à Índia, cara, ele chegou à Índia, quer dizer, então, ele teve na própria Babilônia, lá, né, cara, enfim. Mas, também, e era um cara muito admirado pelos romanos, né, que, aliás, ele fundou várias Alexandrias, né, sabe disso, né, Tiago? Sim, sim. E a principal era do Egito, né, que foi a capital dele, que, aliás, é da onde eu estou saindo agora, de Alexandria, né? Porque eu estou lá escrevendo o Império do Leste, né, que começa no Egito. Aliás, só um parêntese aqui, não queria nem entrar nisso agora ainda não, mas, assim, eu, cara, independente da galera gostar dos livros ou não, cada um pode ter a opinião que quiser, enfim, whatever, não estou nem falando isso para me colocar para cima de forma nenhuma. Mas, cara, eu estou muito orgulhoso do que eu construí nesses livros, né, contando com o terceiro. Quando eu terminar a trilogia, cara, de novo, gostando ou não do livro, você vai ter essa possibilidade de, lendo eles, de fato, Tiago, viajar por essas regiões, né, cara? E entender como é que elas eram diferentes, né, cara? Por exemplo, você tem no Roma Invicta, aquela parte toda oriental do Império Romano, né? Exato. Turquia e tal. Cara, no Vento do Norte, quando você vai para a Germânia, é uma diferença absurda, cara, absurda. Então, desde quando eu tive essa vontade de escrever uma ficção histórica, eu pensava nisso, né, como é que é você estar lá, cara, fazer essas viagens todas, de conhecer esses lugares e tal. Enfim, aí teve a parte da Turquia ali no primeiro, né, enfim, a parte do leste ali. No segundo, você teve o oeste, a Germânia, os Alpes. E agora, muito lá do Ocidente, mais oriental, o Egito, porque o Egito era uma província muito importante, cara, sabe? E muito característica, Tiago. Eu acho que é até uma área que você conhece até bem, também, né, nesse ponto, porque o bacana é que foi que você tinha, quando o Alexandre tomou o Egito, depois que ele morreu, a dinastia epitolomaica, né, que ficou ao controle do Egito, né, que eram os generais do Alexandre e tudo. Essa dinastia trouxe para o Egito hábitos helênicos, hábitos gregos. Então, o que você tinha no Egito, de Alexandre, a partir dos Ptolomeus e no Império Romano, era uma cultura muito sui generis, que era uma cultura grega, eles eram gregos, eles eram helênicos, só que você ainda tinha aqueles resquícios daqueles deuses, vamos colocar muito entre aspas, tá, exóticos do Egito antigo, sabe, cara? Então, assim, o cara, o romano via aquilo e era um negócio, assim, muito diferente você visitar o Egito, cara, porque tem essa mescla de culturas, né, inclusive deuses egípcios, que passaram a ser incorporados à cultura greco-romana. Então, assim, cara, é tão bacana isso, Tiago. É muito legal, muito legal. Cara, o Alexandre, a gente tem, assim, lógico, eu tô, eu falei, eu não manjo muito, realmente, não manjo muito, assim, do Alexandre, é um cara que eu gostaria de estudar mais, cara, mas ele é uma figura histórica, cara, de uma importância absurda, né, cara, pro nosso, pro ocidente, principalmente, porque por mais que ele vá até o Oriente, ele tinha essa coisa de mesclar as culturas. Então, muita coisa que a gente tem, que a gente trouxe, que veio do, que vem de Roma, que teve a sua influência, a Helena, vem exatamente daí, né, cara, desse cara. Tem gente, tem historiadores que dizem que foi o primeiro império globalizado. É, pode crer, é. No sentido da globalização, no sentido de que ele mantinha as tradições locais, né. Ele era muito foda, cara, quanto a isso, eu achava muito bom, porque ele, ele realmente fazia, Roma fazia isso também, né. Sim, mas é inspirado nele, justamente. É, exato, ele pegava as melhores coisas de um lugar e incorporava dentro do império. Sim. Porra, isso é muito, uma visão que pra gente hoje é muito simples, mas, cara, pra aquela época, era um bagulho, é puta visionário, sabe. E o professor dele foi ninguém menos do que Aristóteles. Porra, cara, que pra mim é a base, né, o cara escreveu a poética, foi o primeiro cara a estudar sobre narrativa, hein, vale lembrar. Sim, aí você pensa que o cara simplesmente, cara, foi aluno do Aristóteles, cara, né, e ele morreu, a questão que ele morreu muito cedo e tal, né, também com trinta e poucos anos, etc. Alguns dizem que ele tinha epilepsia, tem essa história também, né, e ninguém sabe se é verdade. Agora é, cara. É impressionante esse personagem, cara, é impressionante esse personagem histórico. Cara, e outra, ele dormia com a Elíada, em pónde ele ia, ele ia com a Elíada, que ele dormia como se fosse travesseiro. Sim. Ele se sentia que ele era o Aquiles, cara, é muito foda, é o personagem ser isso. Mas é que tá, mas a gente tá falando tanto, a gente não tava falando do... E a gente não acabou não falando, a gente não falou do Giscan, pode crer. Ah, então, vamos lá. O que eu sei do Império Mongol, cara, é que ele passou a se expandir do Oriente pro Ocidente, apesar de que pro Oriente também, né, porque a Mongólia fica ali, é até interessante, é uma região muito interessante, Tiago, porque a Mongólia, ela é quase que fosse, quase como se fosse uma fronteira natural entre o Oriente, aí quando eu tô falando do Oriente, eu tô falando do Extremo Oriente, tá? Não é o do Oriente Romano, tá? Pro Romanos o Oriente era Egito, quer dizer, na verdade o Ocidente, dentro dessa perspectiva, tá? Então, ele só foi parado, cara, nos portões de Viena, ou de Giscan. Claro que isso também foi bem mais pra frente, Giscan Idade Média, tá? Não tem nada a ver com a Antiguidade, apesar de ter... acho que ele colocou aqui, enfim, não sei. Mas não tem nada a ver com a Antiguidade, Giscan Idade Média, tá? Enfim, então a Mongólia realmente lá era uma região, ela é uma região muito vasta e que pra você transpor é muito difícil, cara. Porque tem que ter uma logística fodida, né, cara? Que apesar de não ser deserto, ela é meio deserta, no sentido que você não tem... você tem que saber onde buscar água, saber onde buscar comida e tal, então serviu. E o Giscan, ele expandiu pro Ocidente, como eu te falei, para os portões de Viena. O império dele foi grande porque ele tomou a capital da China, né? E com isso ele já aboconhou um grande lado do império, ele não chegou a tomar o império chinês todo, mas o norte da China ficou sob a jurisdição dele, né? Então ele conseguiu esse efeito também. Mas é muito difícil a gente, enfim, dizer quem é o... Na verdade, sabe qual é a grande resposta? Sabe quem é o maior conquistador do mundo, né, Tiago? Você sabe, né? Não. Dom Juan, cara. É verdade, é verdade. Boa. Aí não tem briga, né, cara? Deixa eu te falar uma coisa. E de literatura, cara? Sabe algum livro? Não, cara, eu sei que tem um livro que dizem que é muito bom, não sei se é porque eu não lia, que acho que é o Lobo das Estepas, né? É, eu ia comentar, isso é uma trilogia, se eu não me engano, né? É o do Tom Ilgudan, né? Isso, Ilgudan. É o inglês, né? Mas, então, ele tem... Eu li aquele primeiro livro dele do imperador, sabe? Que é sobre o Império Romano, sobre a República Romana, na verdade. É bom. Eu, assim, cara, pra mim, pessoalmente, não um dos melhores livros sobre Roma Antiga, porque ele faz uma parada que eu acho interessante, mas eu não concordo muito, que ele muda muito o que se sabe, não vou dizer da realidade, tá, Tiago? Porque a gente não tem... Não sabe exatamente o que é a realidade. Mas ele toma muitas licenças poéticas, né? E eu prefiro algo, entre aspas, mais canônico, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Marco Antônio, que é o general do César, era primo do César, ou irmão, coisa do tipo e tal, que é uma coisa da cabeça do cara, entendeu, cara? Quer dizer que a história ficou ruim? Não. Mas eu prefiro que seja algo um pouquinho mais próximo do que... É, eu também prefiro. A gente conhece, vamos colocar assim, da história oficial. Não vou dizer da verdade, vou dizer da história oficial. Exato, exato. Mas dizem que a trilogia dele, do Lobo dos Estepes, dizem que é boa, cara. É, então eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que leu e adorou. Ele mexeu o saco pra ler, sabe? Eu acabei não lendo, porque, na verdade, assim, eu nunca me interessei muito pelo... Tanto é que pelo Império Mongol e tal, tanto é que o próprio Marco Aurélio, que saiu lá a série, e eu acabei não assistindo, e a galera falou... Marco Polo. Marco Polo, por favor. Marco Polo. Do Marco Polo, cara... Cara, eu acabei que não me empolgou pra ler. Sim. Sabe? Não é uma coisa que me empolga muito, não. Essa série do Marco Polo é muito boa, tá? Excelente. Eu vi tudo, cara. Achei, assim, de uma qualidade fenomenal. E por isso que foi cancelada, na verdade, né? Porque ela era muito cara. Então, assim, tipo... Cara, é muito bem feito. As batalhas campais... Eu nem sei se é CGI aquilo, ou se é filmado com atores, assim, quer dizer, com figurantes, né? Porque é foda. O negócio é muito bem feito. Tem de tudo. Tem ação, tem assim... Tem muita intriga, Tiago. Muito legal. Mas, na verdade, Marco Polo, só pra esclarecer, é o Clube Aikin, que na verdade é o neto do Genji Kahn. É o neto dele, é isso. Que já é o imperador da China, tá? Ele é o imperador chinês. Enfim. Mas ele sempre lembra do Genji Kahn e tal, e por aí vai. Tanto é que ele tem muita abertura com as tribos, né? Um dos estepes, né? No caso dos cavalos, tudo. Ele é um herdeiro, né? Um herdeiro não. Um descendente do Genji Kahn, né? Mas, assim, a série, ela só... Tem muita gente que não curtiu a série, pelo seguinte, ela tem... Ela é um pouco mais fantástica. De repente, o cara foi procurar algo muito real. Ela é real no sentido histórico. Mas a série é um pouco fantástica, porque tem muita luta. E luta tipo de artes marciais, sabe? Coisas do tipo, tudo. Então, é a mesma galera que fez o Tigre e o Dragão, né? E o Dragão, na verdade. Tem muitos atores que são do Tigre e o Dragão e tal. Então, talvez o pessoal tenha ficado meio... Porra, na verdade, eu queria um negócio mais... Não tão ação, etc. Mas, cara, a série é muito boa. Vejam, vejam que a série é linda. Ela é colorida, é bem filmada. Cara, é muito maneira. E pena que foi cancelada, né? Beleza, Dudu. Próximo e-mail? Vamos lá. Vamos lá, cara. Guilherme Augusto Vanolli. Mineiro, residindo na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Ele fala assim... Olá, Eduardo e Thiago. Acompanho o Minipod faz uns 4 meses. E, desde então, tem sido um dos meus podcasts e companhias favoritas. O assunto que eu queria abordar com vocês, primeiro, é a reescrita. Acham que todo escritor precisa reescrever seus textos? Eu, particularmente, não o faço bastante. Pois acredito que o que sai na hora é mais honesto e sincero. Apenas faço correções ortográficas. Segundo, como fazer para organizar melhor o tempo para a escrita? Como torná-la um hábito? Apesar de escrever bastante, tenho dificuldade em manter um ritmo produtivo, digamos assim. Um abraço e até outra hora. E aí, Dudu? Beleza. É muito legal o e-mail do Guilherme. Ele é bem direcionado para a coisa de escrita, tal, técnica de escrita. Vamos lá, sobre reescrever. Eu acho que ele está confundindo duas questões aí. A mensagem, ela, eu acho que deve se manter fiel ao que você faz da primeira vez. A mensagem. A gente reescreve pela questão da própria prosa mesmo. Não é a mensagem que você quer passar. Isso já está na sua cabeça. Só que a maneira como você... Porque a literatura é isso, né? É forma, né? Exato. É conteúdo e é forma. Então, o conteúdo você tem. A mensagem, você sabe o que você quer dizer. Só que o como você escreve é que precisa ser revisto, muitas vezes. É importante, às vezes, você imprimir, para você ter um outro olhar sobre o texto, uma outra visão, para saber se está claro tudo, né, cara? Mas é aquela coisa. Então, eu não me limito a fazer correção de autográfico. Eu não me limito a mexer na prosa, a versomeridade das palavras. Tudo isso vai ser feito com a reescrita. Justamente porque, nesse primeiro momento, você está mais preocupado em isso que ele falou. Colocar toda a sinceridade que você tem e jogar toda a mensagem. Depois você precisa ajustar, né? Exato. Então, esse é o motivo. Não é para você mudar o conteúdo do que você colocou. E a gente sempre faz aquela ressalva, né, Tiago? Essa é a maneira como a gente faz, né? Creio que talvez você também faça isso, reescreva suas coisas e tal. Mas, cada um faz o que quer, né? Exato. Então, se você, por exemplo, acha que a primeira vez já está perfeito, tudo bem, né? Cada um na sua, né, Tiago? De repente, o que ele quer, enfim. Isso aí vai variando. Quanto ao hábito da escrita, cara, é realmente você tirar um tempo do seu dia. Todo mundo fala, tem muita gente que fala, ah, eu não tenho muito tempo, né? Eu chego cansado em casa e tal. Mas tira uma hora, cara. Porque também, se você não tiver uma hora do seu dia, ou que seja meia hora do seu dia, quarenta minutos, para trabalhar num texto, você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Você tem que reservar, se você quer ser escritor, se você quer escrever, tem que reservar algum tempo para fazer isso. E a melhor maneira é, em vez de reservar cinco horas do teu sábado, tenta, claro, você pode fazer isso também, se você tiver essa possibilidade. Mas eu acho mais produtivo você, para você manter o ritmo, reservar quarenta minutos, uma hora, todo dia, né? De segunda a sexta. Claro que você pode faltar um dia, que seja. Mas assim que você vai manter o ritmo, né, cara? Como qualquer coisa, é um hábito. Exato. Costuma malhar aquele horário. Então eu vou lá, malo naquele horário, e aí vira um hábito para mim. É assim, é só você estabelecer esse compromisso, né? O escritor, acima de tudo, tem que ser dedicado, senão ele não vai terminar o que ele faz, né? E disciplinado, minimamente disciplinado, eu acredito, né? Apesar de que a gente ouve o Tiago falar de que o artista, ele é um cara meio porra louca e tal. Cara, todos os escritores de sucesso que eu conheço, vou ser bem sincero contigo, a exemplo do Paulo Coelho, um puta de um porra louca. Mas disciplina, foda para escrever, ele marca um compromisso, ele vai, entendeu, cara? Tem a disciplina. Exato. Importante para qualquer artista, eu diria. Na verdade, disciplina é importante para a vida, né, cara? Claro. O ideal é que você tem que ter. E eu acho que para escrever, cara... Não tem um chefe, Tiago, eu acho que eu estou me conto. Exato, exato. E ele precisa se colocar. Eu acho que o que tu falou, Dudu, eu vejo muito na prática de muitas pessoas que eu conheço que estão começando a escrever e tal, que conseguiu, se você conseguir colocar uma rotina, de fato, de 40 minutos, mesmo que seja no começo, vai meia hora, mas o importante é que seja todo dia, tá? E assim, pá, todo dia é impossível, todo dia. Nas terças-feiras eu não consigo de jeito nenhum. Então, beleza, mas tenta a maior quantidade de dias possível no mesmo horário. Porque isso, além de você estabelecer essa rotina e isso virar uma coisa automática para você, o teu cérebro reconhece isso. Então, tu vai estar mais disposto a escrever naquele momento, naquela época, naquela hora. Claro. Entendeu? O teu cérebro meio que se prepara para aquele momento para ser produtivo. Então, isso é importante também. Quanto ao que ele falou da reescrita, Dudu, eu acho, cara, que eu entendo o que ele quis dizer, eu acho que aquela hora que você senta e você escreve de uma vez, é super honesto, porque o que vem você coloca no papel e tal. É que tu tem que pensar que depois que você fez isso, você precisa tornar isso, você precisa fazer com que esse livro seja uma ligação do que você pensou, do que você quer, da ideia que você quer, e você tem que comunicar isso para o leitor através do livro. E aí, muitas vezes, você tem que mexer no texto mesmo. É deixar uma frase mais clara, porque para você está muito claro, você lendo, você que escreveu, você está entendendo o que está escrito ali. Só que você pode alterar, às vezes, a ordem e deixar a frase mais clara para o leitor. Claro. Eu tenho... A Ribi, minha esposa, ela é revisora e tal, e ela, cara, normalmente, revê meus textos, ela sempre fala essa parte da clareza. Ela fala, cara, tu tem que ser o mais claro possível. E é verdade. E às vezes, cara, eu acabo... Lógico, se você está querendo fazer uma obra onde o objetivo dessa obra é desafiar o seu leitor e tal, e por isso você quer escrever de uma maneira... Mas aí é outro lado. É uma coisa mais experimental, né? Exato. Mas aí você está buscando isso. Aí, beleza. Mas o foda é quando você faz isso sem perceber que o teu texto está complicado, sem a necessidade de estar complicado, entendeu? Então, acho que é para isso que é importante a reescrita, para você rever realmente essa parte de estrutura, de você montar, deixar a sua prosa o mais clara possível, o mais fácil de ler possível. Cara, é batata, Dudu. Tu vai falar, pô, tu cara escreve bem quando você lê o livro e você não sente o livro passar, sabe? E isso, cara, pode ter certeza que esse cara reviu esse texto várias. Ele trabalhou cada frase. Porque para ser tão natural a leitura, é porque teve muito trabalho do escritor ali. Sim. O Remens falava isso, né? A gente já comentou aqui, que o livro mais famoso dele, embora eu goste de vários, mas o que ficou um clássico, universal, tudo foi o Velho Mar, né? O Velho Mar tem, cara, acho que 100 páginas, um livro bem curtinho, né? E o livro tinha para lá de 200, 300, 400, 300 páginas, eu acho. Cara, ele pegou o livro, escreveu pela primeira vez, pegou o livro, cara, ele tirou toda a gordura do livro, sabe, cara? Pô, cara, livro de 100 páginas, é um livro que, cara, tem gente que pode falar assim e me enosprezar, é um livro de 100 páginas. Cara, o resultado foi... Fazendo os clássicos da humanidade, exato. O Velho Mar, que é um clássico, foi o que você falou, da humanidade, cara. Exato. Eu até já fiz um áudio sobre o Velho Mar, excelente livro, é impressionante mesmo. Impressionante, é. Mas é isso, Dudu, acho que a reescrita é muito essa parte de você tentar transformar a sua prosa e facilitar e comunicar da melhor maneira para o seu leitor. Mesmo que vocês tenham escolhido um leitor mais erudito e tal, até nisso você vai ter que pensar nas palavras que você vai ter que colocar para aquele público-alvo, entendeu? Então, assim, tem tudo isso, né? Acho que a reescrita está muito mais para esse sentido do que, de fato, de você mexer na ideia. A ideia, realmente, ela é mais honesta quando ela vai de cara. E depois você vai só trabalhar o texto e a maneira que você comunicar isso para o seu leitor. Beleza, Dudu? Beleza. Vamos para o último e-mail antes das curtinhas. Vamos lá. Nosso amigo Thiago Scheris, cara. Olha, sumido. Olha, sumido. Ele fala assim... Fala, Dudu Iticabelo. Como estão? Minha pergunta hoje, Dudu, é algo muito característico do Rio de Janeiro nos anos 90, que era a rivalidade do Jiu-Jitsu com as demais artes marciais, principalmente com a galera da Luta Livre, como os célebres Eugênio Tadeu e Hugo Duarte. Você, como praticante da arte suave e carioca, se interessa por esses causos antigos? O que sabe a respeito da rivalidade entre as galeras do Carlson Gracie, Marco Ruas, Rickson Gracie, Hugo Duarte, Flávio Molina, etc? Já pensou em escrever alguma ficção com esse pano de fundo? Pergunto isso por passo horas vendo as entrevistas dessa turma na internet, principalmente no canal Portal do Vale Tudo, PVT, do Marcelo Alonso. E eu acho os causos interessantíssimos. Aproveito para perguntar quem é o seu lutador preferido das antigas? O meu é o Marco Ruas, casca grossa demais e humildão. Dos mais recentes, mas nem tanto assim, gostava muito do Crocop. Valeu, Dudu. Abraço. Osso. Osso. Osso, o que é o osso? Dudu, é um cumprimento? É um cumprimento, é. É um cumprimento. Tem uma tradução, então tem uma tradução. Não sei se tem, cara. Eu sei que é um cumprimento. Eu vejo a galera falando isso. É, eu sei. Cara, então, realmente eu vivi essa época que eu vivia, né, cara? Foi uma época... Eu acho que o que aconteceu foi que... Você já praticava, Dudu? Sim, cara. Desde bem cedo. Eu sempre fiz. Comecei com o Judô, depois fui pro Kung Fu. Essas histórias já contei até no Nerdcast. Enfim, vai ter muita história pra contar, cara. Sobre minhas vidas nas artes marciais aí. Depois fui pro Karate, que aliás foi o principal, que eu, porra, ganhei alguns campeonatos, depois fui pro Jiu-Jitsu, né? Então, assim, eu, nessa época, eu vivi muito dessa realidade do Rio de Janeiro aí. O que eu acho que aconteceu, cara? Essas lutas sempre existiram. Karate existia desde os anos 60. O próprio Jiu-Jitsu, né, desde os anos 40, 50 e tudo. Só que o que aconteceu que eu acho que nos anos 80, até mesmo por um movimento mundial, Thiago, eu quero acreditar que o Karate Kid teve essa importância, cara, porque as artes marciais cresceram muito nos anos 80 pra 90. Eu acho que no mundo inteiro. No Brasil, com certeza. No Rio de Janeiro, com certeza. E eu comecei a praticar na saia. E aí tinha essa galera do Jiu-Jitsu, né, cara? Cara, os caras começavam, que era uma rivalidade principal com a galera da Luta Livre. Começaram a se encontrar na rua e brigavam e tal, até que começaram a organizar vale-tudos, que não eram os vale-tudos desses do UFC, né? Era uma coisa assim de... Era em ringue, sabe, cara? Apesar de que isso sempre teve, né? O Jiu-Jitsu, cara, a história do Jiu-Jitsu, bem brevemente, talvez a galera deva conhecer, é muito interessante, porque o Jiu-Jitsu original do Japão, não sei se você sabe, Thiago, mas era a única arte marcial permitida aos samurais. Sabia disso? Sabia, sabia, sabia. Que ela era... O Karate mesmo, o fim, era pra você lutar, era luta de camponês, né? Pra você lutar com as mãos vazias, porque eles não podiam ter armas. O Jiu-Jitsu era especializado em você, se você perdesse a tua espada, tinha que agarrar o cara e jogar ele no chão, porque você anulava a distância, né? Porque você tem um cara com a espada, você tem uma distância, o cara te corta ao meio. Então o Jiu-Jitsu era basicamente, era você agarrar, levar pro chão, chave, né? Quando eu tava lutando no solo, etc, etc. E um cara, chamado Kondi Koma, trouxe esse Jiu-Jitsu pro Brasil e ensinou pro Carlos de Greice. Carlos de Greice era o irmão do Hélio Greice. E o Hélio Greice, ele era muito magrinho e tal, enfim, e o Carlos já sabia esse Jiu-Jitsu e o Hélio Greice, por não ter essa força que o Carlos tinha, que os alunos do Carlos tinham, ele adaptou essa arte marcial pra quem não tivesse força. E aí começou a botar muita coisa tipo alavanca, fazer balanço com o corpo, portanto é que é chamado de arte suave porque você não usar força é meio caô, né? Exato, é lógico. Mas assim, a ideia é que, né, você, um cara mais fraco, pudesse derrotar um cara mais, um cara maior, um cara mais forte, essa ideia... isso acontecendo no UFC lá no começo, né? E assim nasceu o Brasil no Jiu-Jitsu, né? E aí, pra o Hélio divulgar a arte dele, ele saia desafiando todo mundo. E aí conseguiam umas lutas e, enfim, aí ficaram conhecidos, né? Isso nos anos 40 ainda, mas sempre existiu, né? Mas cara, a história tem muita coisa, né? E aí nos anos 90 teve essa rivalidade, foi... Tem até um documentário muito interessante, que fala da era dos pitboys. Mas foi uma época que eu achava que, ainda bem que isso acabou, eu achava que também era uma coisa muito ruim, porque, é claro, se os caras se enfrentavam em ringue, vale tudo, etc, tá ótimo, são lutadores. Exato. O que acontecia era que, geralmente, os atletas... Atletas não, os lutadores, enfim, de artes marciais, que eram até novos, cara, não eram as faixas pretas, né? Eram faixas azul, às vezes uma faixa roxa, marrento, ia pra noite, pra boate, só pra brigar, quer dizer, com gente que não tinha nada a ver com a história, entendeu? Que nem era lutador, né? Isso, não, era isso, era uma covardia, né, cara? Porra. Então, até entendo que se juntasse duas galeras ali, poderia ter uma confusão, mas essa era dos pitboys, é uma coisa, acho, muito nociva, pro próprio esporte, entendeu? Exato, exato. Eu lembro disso, cara, eu lembro que a galera tinha desenvolvido até técnica de jogar os bagulhos no chão, de quebrar garrafa no chão, pros caras não quererem se jogar no chão, porque o jiu-jitsu tem muito isso, de jogar pro chão, né? Sim, sim, isso, é. E aí os caras tinham desenvolvido essa técnica de jogar os bagulhos no chão foi uma coisa ruim, até o Hélio Grace teve que dar entrevista pra dizer, pra dar uma amenizada na imagem do jiu-jitsu, que foi uma imagem ruim, na verdade, né? Foi uma coisa positiva, né? Mas, felizmente, isso acabou. Eu acho que o UFC, ele teve uma importância fundamental, porque, apesar de que já foi mais pra frente, porque o UFC, mas, naquela época, era só uma galera selecionada, mas depois, hoje em dia, tem muita gente que vai premiar lutadores que, pô, se profissionalizaram, entendeu, cara? Exato. Então, os caras que brigavam na rua, pô, se tu vier um maluco lutando pra caralho, pô, o cara tem que ser muito otário de brigar na rua hoje. Exato, porra. Esse cara pode conseguir uma bolsa pra lutar mais grandes. E é uma grana, né, meu irmão? É, entendeu? Então, é isso. Agora, eu vejo esses causos todos aí, conheço muitos personagens desses causos aí. Então, assim, mas foi uma era, enfim, tem muita, muito mais coisa pra falar, tá, Tiago? Mas vamos colocar dessa maneira. Enfim, eu vivi um pouco desse período aí, cara. É, cara, eu sempre gostei muito, há um tempo eu perdi, eu parei de acompanhar e tal, mas eu gostava bastante, cara, do UFC, assim. O Marco Ruas, eu sei que é um cara, cara, que ele ficou muito, pra mim ele saltou muito aos olhos, que ele pisou, lembra, tu lembra de uma luta que ele ficava pisando no pé do cara? Acho que sim. O UFC, cara, foi animal, o cara grudou ele na grade e ele ficava pisando no pé, velho, do cara, acabou com o cara, acabou com o pé do cara. Sim, sim. Foi, pra mim, ele ganhou uma moral ali. E o Krokopi também, outros personagens que eu achava fodido, o Krokopi ele era croata, né? Sim. Animal, animal. Ele era policial da Croácia, por isso que é Krokopi, né? Mas o Marco Ruas é interessante, porque ele gostava de todas as artes marciais, ele já misturava as artes marciais, né? E ele, acho que foi o primeiro UFC que ele lutou, ele venceu o cara na final com canelada, cara. O cara não se aproximava, só ficava canelada, 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 e o cara, até que dava uma canelada que o cara não aguentou mais, cara. Sim, tá, é. O cara, né, porque o cara ficava dando canelada em Maquioara, enfim, em Palmeira, sabe, cara? Em Coqueiro, pô, pra você pegar uma canelada daquela é foda, né? É foda, meu irmão. Enfim. Muito legal. Cara, eu conheço pouco, assim, eu lembro que eu acompanhei bastante no começo lá do UFC, eu gostava pra caralho disso, cara. Eu também, o UFC era bacana, porque eu mesmo no MMA não sou muito fã, não. Claro, eu sou fã das pessoas que lutam, porque são putos dos atletas, né? Sim, sim. Mas... O cara tem que ser completo, né, cara? Mas, cara, o que eu gostava no início é que eram os estilos diferentes, cara. Isso que era legal. É, eu também. Hoje ficou tudo MMA, quer dizer, Mixed Massive Arts, todo mundo do mesmo estilo, né, cara? Naquela época era interessante que você via, né, pô, os estilos de cada um. Meio que bem Street Fighter, né? É, pode crer, pode crer. Até as roupas, né, cara? As roupas, né? As roupas, né? Pode crer. Sim, você tinha lá o, pô, o Sumor, você, pô, tinha o Savage, né, que era diferente. Cada um não sou. Então, isso era legal, era quase que cultural, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Mas, é, mas quem organizou, quem organizava o UFC era o, era o... Era a família Gracie, né? Era o irmão do Royce, né? Eu acho que é o Royce. Royler, Royler, não é? Não, acho que é o Royon. Royon. É, não lembro. Eu sei que tinha um cara que ele era bem considerado, assim, no meio, não é? Eu não lembro dele muito como lutador, mas eu sei que quando falavam o nome dele, ele era muito respeitado, assim. Sim, sim. Enfim, tem muitos, tem muitos que, muita história boa por aí. Mas é legal, eu gosto assim, às vezes eu assisto e agora tem um MesaCast que é só sobre isso. Ah, que legal. Não lembro qual o nome, mas às vezes eu assisto alguns causos lá. Show de bola, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, Cipriano gostaria de saber o que seria a subversão de uma história e o que seria a desconstrução de uma história. Ele pede que usemos os diretores, Guilherme do Autoro e Tim Burton como exemplo. Parece pergunta de vestibular isso. É, cara, difícil, né? Não sei, cara. Vamos lá. Subversão e desconstrução. Cara, subverter é você pegar uma forma e você retrabalhar ela de outra maneira, né? Você subverte a forma. E desconstruir é você realmente acabar com a forma, fazer uma nova forma sem você destruir aquilo, né? O desconstruir é você realmente desconstruir. Você pega, imagina, um computador montado. Desconstruir o que é? É você desmontar partes, cada parte, entendeu? Eu acho que seria isso. Você acha que o Guilherme do Autoro faz... Cara, eu acho que ele subverte, talvez. Vamos colocar no Hellboy. Eu vi há pouco tempo, cara. Então, eu vi há pouco tempo e não assistiu. Não, cara. Cara, muito legal. E ele realmente, ele subverte a história reconhecida do Pinóquio. Mantém todas as características importantes da obra. Mas ele subverte, ele leva para a época do Mussolini. Então, tem todo... Ele acrescenta várias paradas ali na história do Pinóquio que tornam a história diferente. Ele continua comunicando tudo aquilo que a gente vê no Pinóquio clássico. E ele adiciona essas novas características e traz um pouco daquela parada que o Guilherme do Autoro tem de tão forte. De fábula, né? Sempre essa coisa do poder, né, cara? Ali ele fala do Mussolini, no Labrino do Fauna ele falava da guerra civil espanhola. Ele tem essa coisa do terror que é a guerra e o que aquilo pode causar, né? Sim. Então, é muito, muito legal. É, o Pinóquio... Cara, eu vou dizer só que o Pinóquio é uma história que eu achava sinistra quando era criança, cara. Não sei como é que é essa versão nova, mas você vê versões antigos. Cara, tem umas paradas assustadoras, cara. Tem uma hora que o moleque vira... que o Pinóquio vira... vira burro, né, cara? É sinistro. É, isso não tem, não, não, não. Mas, ah, tem... Você lembra disso? Lembro, lembro. Mas tem uma... Também tem uma... Não tem uma cena, cara, que o cara me assustava demais, cara. Que o Pinóquio estava no hospital e aí vinham os caras buscar ele com caixão. Lembra disso, cara? Lembro, cara. Do desenho básico, né? Pois é, cara. Tinha essa parada, cara. Tipo um... Acho que era tipo uns lobos que vinham buscar ele com caixão e tal. Era um negócio sinistro, cara. Sinistro. Tem umas coisas sinistras mesmo. Enfim, mas vou pensar melhor nessa porra de Cipriano que tá difícil pra mim. É, o que eu gostei, cara, desse Pinóquio novo, Dudu, é que tu vê, o Pinóquio, ele é realmente de madeira. Aquele Pinóquio do desenho, como ele é uma madeira pintada, né? Então ele tem cabelinho. E esse não, cara. Esse é só madeira pura. Então, assim, a imagem dele é muito foda também. Tá muito bem feita. Tá bem legal. Gostei bastante da animação. Eu vou procurar. Beleza. Procura sim, bem legal. Vamos lá, cara. Robson Santos diz que um amigo dele, leitor crítico, recomendou que os autores de fantasia usassem novas nomenclaturas para as raças clássicas dos universos fantásticos, substituindo os nomes como elfos, anões e goblins por outros termos. Ele nos pergunta se isso faz sentido pra gente e se achamos que tais palavras estão de fato desgastadas. Cara, depende da proposta do seu mundo, né? Eu acho que se eu for fazer um mundo de fantasia clássica, não tem problema deixar esses nomes que já são nomes conhecidos. Mas eu acho interessante também. Eu acho que até ajuda, cara, você manter o nosso. Claro, claro. Como, por exemplo, Tormenta. Tormenta, geralmente, mundos ligados a RPG, né? Que tem esses personagens e tudo, é manter, né? Porque, né? Não é complicar a coisa. E tem toda uma carga, né? Quando você fala elfo, você já traz uma carga que começou com o Tolkien. Embora o Tolkien tenha trazido da mitologia celta e tal, ele que colocou os elfos como a gente conhece na fantasia hoje, né? Sim. Então, quando você citar elfos, você já monta aquela imagem na cabeça, cara. Sim. Mas se eu fosse, por exemplo, escrever hoje em dia uma história de fantasia, eu ia procurar fazer algo diferente, como o Martin fez, por exemplo. Sim. No Martin, acho que até tem uns gigantes, né? Tem outras raças, mas é muito mais raras. Então, mas é, por exemplo, aquela raça que tem lá no norte, que parecem uns elfos, né? Mas não são bem os elfos, são tipo umas fadas. Isso, isso. Beleza. O que é que eu acho que é bacana, enfim, quando você tá em RPG, vira uma zoeira completa, não dá pra controlar. Mas na literatura, eu acho interessante que essas raças têm uma ligação com o próprio mundo, entendeu, cara? Como foi o que o Tolkien fez, né? Exato. O Tolkien, elfos, orques, anons, goblos, todos eles estão ligados até com a cosmologia da Terra-média, né, cara? Exato. Que bacana, né? Muito bacana. Tem o seu papel, vamos dizer assim, né, cara? Não são raças jogadas ao léu ali. O Márcio também faz isso, né, com essas criaturas que estão lá no norte, que tem uma... Pô, os próprios andarilhos do frio, né, como é que chama? Sim, é. Os caminhantes. Os caminhantes brancos, né? Esses caras também têm a ver com a história do mundo. Cara, que legal, entendeu? Então, eu acho que na literatura, eu acho interessante você dar esse tipo de abordagem, né? Na minha opinião. Mas não acho assim também que, sei lá, que necessariamente vai ficar desgastado. O que vai mais... Eu sempre falo isso. Sempre assisti desde a primeira entrevista minha como escritor e vou falar isso sempre. O que vai fazer diferença é a qualidade da sua história. É a trama, é as personagens, se eles têm carismas, se estão bem relacionados. Se isso você tiver, cara, você pode fazer o que você quiser. Pode botar Goblin, pode botar qualquer elfo, duende, qualquer coisa. Mas se a história for boa, teu livro vai persistir, né? Eu acho que tem tudo a ver com o conceito, né, Dudu? Assim, que cara, não adianta. Vamos pegar um exemplo que eu chame... Que tenha elfos no meu mundo e eu descrevo lá, cara, são os elfos. Claramente, quem tá lendo reconhece que são os elfos. Só que eu chamo eles de outro nome. Eu chamo eles de... Não sei, X, um nome X. Cara, por quê que eu fiz isso, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com a cultura. Se você vai criar os elfos culturalmente, eles vão ser que nem os elfos clássicos que a gente conhece, chama de elfos. Não tem porquê não chamar de elfos, sabe? Eu lembro que, na verdade, aí é uma coisa que... Eu tô falando isso e quando eu fiz lá... A gente fez um RPG, os meus amigos lá, moleque. A gente fez um RPG, né? O Neocosmos. A gente criou... Sim, a sua história é clássica. É, então... Tinha os elfos, só que aí a gente colocou o nome grego. E chamou de Zoiaspros e Zoimavros, né? Que eram os elfos. Dross, eram os Zoimavros e os Zoiaspros. Só que assim, a aparência deles era de elfos. Só que a cultura era bem diferente. A gente só manteve a aparência por causa da ficha, né? Que era um RPG. Mas são criaturas bem diferentes da cultura elfos que a gente conhece. E tinha os anões também, que também eram filhos de Efésio e tal. E também tinha outro nome. Mas assim, a gente mudou o nome. Mas eu acho, se você vai manter a cultura, você vai manter os elfos, vai manter... Não é mudar o nome que vai fazer. Não é o nome que deixa desgastado. O que tá desgastado, talvez, seja você usar essas raças. Mesmo assim, cara, eu não acho que é um bagulho que se desgaste, não. Ainda mais se você tá fazendo RPG e tal. Eu acho que tem, porque a galera tá acostumada. a galera tá esperando que tenha, né? Isso aí, perfeito. Então é isso. Última curtinha, então, Dudu. Ricardo Silva Mendes pergunta se gostamos mais da versão clássica de Blade Runner, que passou no cinema e na TV, com narração em off, ou se preferimos a versão do diretor, sem off, e com sugestão de que Descartes é um replicante. Pois é, boa questão aí, Thiago. Eu tenho uma opinião impopular. Impopular? Impopular. Eu prefiro a versão clássica, antiga, que passou no cinema e na televisão, cara. Cara, eu sei que a galera que é mais nerd de cinema fica putaça comigo e tal, sabe, cara? Na verdade, eu acho que tudo isso começou pelo poder da comunicação e da influência, né? Teve um nerdcast bem antigo, cara, um dos mais clássicos, sobre Blade Runner, que aquele cara que participava, aquele cineasta, o Mário Abad, ele defendeu essa tese de que, porra, cara, a versão não pode ter off, cinema e imagem e tal. Por que que eu discordo? Por que que eu discordo? Primeiro, porque o off, eu considero, é a opinião, eu considero muito bom. Eu acho o off excelente, bem escrito, apesar de que o próprio Harrison Ford acha uma merda, mas eu acho bem escrito e que ele reproduz justamente a referência artística, isso, que ninguém enxerga, é que ele está referenciando os filmes no ar, porque os filmes no ar, porque o Blade Runner, ele é uma ficção científica que tem uma pegada forte, uma pegada no ar, inclusive vários siglos, aqueles ventiladores, enfim, então, os filmes antigos no ar sempre tinham narração no off, então, o que eles fizeram ali foi, alguns acham, alguns dizem que era porque o público é muito idiota, não vai entender, eu vejo de outra forma, eu acho que foi uma referência aos filmes no ar e eu gosto muito do texto, é outra coisa que eu também gosto mais no clássico, então, só para completar essa questão do texto em off, quando o Roy Bat morre, o personagem de Raio São Foz está falando ali, está falando o que ele acha dos sentimentos, do que ele deve estar sentindo, etc, eu achei o texto bom, mas agora lembrei do último mini pod que a gente fez, dos famosos intelectuais petulantes, como eu vou dizer, arrogantes e tal, que cara, depois eu entendi porque eles ficaram tão putos com isso, porque o tesão dos caras não é ver o filme, é eles poderem comentar depois, entendeu, então quando você deixa sem off, você deixa só coisa passando, o espectador, ele vai inferindo o que ele quer, entendeu, tudo bem que a arte tem esse propósito também, mas eles ficaram putos por isso, sabe, porque a tara dos caras não é ver o filme, é sentar depois de um café, e um ficar achando que o outro é mais foda do que o outro, que percebeu aquilo, etc, então acho que isso calou fundo aí no ódio dos caras e tal, e pra finalizar, a parada do Deckard, cara, eu acho um erro ele ser um replicante, uma questão de trama, muito simples, você já tem o dilema da Rachel, da Raquel lá, que é replicante, que não sabe que é replicante, tem um outro cara que não sabe, pô cara, não fica legal, eu acho exagerado, entendeu, ou era só o cara, você fazer esse sutil, ou enfim, ou ser os dois, cara, já acho que aí fica muito, parece uma grande teoria da conspiração a parada, sabe cara, na realidade, o bacana é justamente até você ter um cara que é humano, outro que é replicante, se apaixona, dois replicantes, enfim, não acho isso muito legal, muito interessante, então eu prefiro a versão clássica, que aliás eu tenho um DVD aqui, que tem as duas, então eu não sei como é que estão os serviços de streaming, vou procurar pra saber como é que está os serviços, cara, eu vou te falar, cara, eu gosto muito de Blade Runner, e essa questão do voiceover, eu sei que quando você vai estudar sobre roteiro e tal, sempre falam isso, que evitar voiceover, e eu acho que cara, não acho que o problema seja só a voiceover, porque a gente vai pegar um exemplo muito claro, cara, a gente tem um grande roteirista brasileiro, que é o Braulio Mantovani, todos os filmes dele tem voiceover, e cara, o que seria de Cidade de Deus sem o voiceover? Tropa de Elite também, Tropa de Elite, o que seria de Tropa de Elite sem a voiceover, cara, então assim, a voiceover, ela não é um problema em si, o problema é que muitas vezes ela é usada de maneira não tão boa, mas assim, eu não acho que seja um problema, eu particularmente, eu gosto da versão clássica também, eu fui ver bem depois só a versão que não tem a voiceover, e cara, eu lembro que a galera falava, putz, mas é o animal, tu vê que ele é replicante também, e tal, e pra mim sempre soou estranho mesmo, não sei se é porque eu tinha visto essa versão só e fui ver a outra muito depois, que pra mim, cara, não tem porquê ele ser, e falou algum bagulho que agora que eu pensei, cara, acho que eu sempre pensei nisso também, não tem porquê ele ser replicante, é só forçar a barra pra mostrar, todo mundo é replicante nessa porra, entendeu? Então, porque tem o japonês e deixa lá os negocinhos, né cara? Coitado, japonês, cara é mexicano, como é que é o nome dele? É, eu não sei o nome, Olmos, né, esqueci o nome, que é o, o Capituladama, né? Isso, 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 ele deixa o unicórniozinho lá, né? Mas então, cara, assim, eu gosto muito do clássico, mas é questão de gosto também, Dudu, eu entendo, e o que tu falou é verdade, a galera, eu acho que quer ficar, depois de ver o filme, ficar com teorias e tal, o que eu até acho, vai, o não legal é tu ficar, a tua tara sem essa, pô, Exato, é isso aí, é isso aí, eu acho que esse é o problema, o filme pode ser muito bem aproveitado sem isso, e cara, e assim, o voiceover é a mesma coisa que eu acho, como é que é, mostra e não conte, sabe? Sim. Cara, às vezes tu pode contar, é só contar direito, entendeu? tudo é uma, cara, isso não tem regra, né cara? Não tem regra, então assim, não adianta colocar isso como uma religião, sabe? Eu não posso contar, eu tenho que mostrar tudo, que teu texto vai ficar uma merda também, sabe? Claro, você tem que saber dosar, você pode contar, portanto, você conte de uma maneira legal, entendeu? Beleza, Dudu. Mas tu não fala qual que você prefere, pô? Falei, eu prefiro o básico, o clássico. O clássico também? Pô, tu achei que a gente ia discordar, pô? Não, 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 cara, eu prefiro o clássico. Eu fui ver o outro muito depois, Dudu, então assim, eu já tinha, o negócio já era, pra mim já era muito foda pra vir alguma coisa nova, sabe? Sim, só queria frisar que é um puta de um filme, cara, tipo, é um filme que quando saiu no cinema, ele não fez sucesso, né, parece? Ah, não, É, parece que tem isso, depois ele virou um culte, cara, depois ele ficou fortuado e tal, né? E eu me lembro que eu vi anos depois, num cinema, tipo, pequeno, que passava filmes repetidos e tal, né, cara? Quando criança eu só achei o filme muito escuro, e realmente ele é. Ele é. Mas eu acho que esse é o objetivo mesmo do filme, Sim, é o noir, né? Exatamente. E é tão bom isso, cara, que essa escuridão, ela te traz um clima, assim, de, não vou dizer de opressão, mas de, você fica sufocado, como se você estivesse preso numa caixa, sabe, cara? E, e quando eu era criança, cara, eu vi esse filme, foi um sentimento que me passou, você vê que a criança, ela é mais sensível, né, assim, ela não racionaliza tanto. E você vê que o Ridley Scott foi ali no ponto, cara, sabe? Então, um filmaço, quem não assistiu até hoje, tem que ver, Tiago? Tem que ver. Cara, aproveitando, de que que tu achou do novo? Cara, não é um filme ruim, esse cara, esse Villeneuve, ele, pra começar, que ele, pra mim, ele fez um dos melhores filmes de ficção científica dessa geração, que foi a chegada, eu acho um filmaço, eu acho um, só que assim, eu acho que ele, ele funciona melhor, cara, quando ele tá solto, ele faz o que ele quer, né, ele, no caso do Blade Honey, no caso do Duna, tava trabalhando sobre aqueles parâmetros que já existiam, entendeu, cara? então ele, acaba que não, enfim, não vai pelo caminho que ele deseja, vamos dizer assim, é um filme ruim, não, é um filme bom, tem, é expande o universo, tudo, mas sinceramente, é um filme totalmente esquecível, cara. É, então, foda que a gente, é um filme que a gente nem lembra mais, cara. cara, foda que a gente acaba comparando com o clássico, né, e é foda, aí não tem como, cara, eu sabia disso desde o começo, que ia ser foda, mas eu gostei do filme geral, assim, de forma geral, eu gostei, eu achei o filme legal, mas eu assisti, e eu falei, puta, preciso assistir o primeiro de novo, aí quando tu assiste o clássico, tu fala, puta que pariu, né, velho, que é isso, não tem nem comparação. Não é nem questão de comparação não, Tiago, eu acho que, eu também, é um filme que você vai ver, vai achar legal, como eu tô te falando, cara, é um filme que, cara, as pessoas esquecem, cara, não ficam, entendeu, é o D&D, é o D&D, é o filme do D&D, é um filme bom, mas esquece. Esse eu não me arrisquei, não. Não, é legal, é legal, mas assim, mas é isso, é legal, vai ver, tu vai se divertir. É piada, é piada, né, é tipo assim, é comédia, né? Não, não é, não é, ele tem uma verve, não, não, na verdade, no trailer, então, no trailer, ele se concentra, todas as piadas, o filme tá ali no trailer, todas elas. Porra, então, maralho. Então, assim, mas assim, mas não é, o filme ele é legal, ele é sensível, ele tem uma aventurona, sabe? Cara, ele tem uma pegada de comédia, pique filme de aventura, é, o que é o nome lá do? Indiana Jones. Indiana Jones, sabe? Exatamente. Pode comparar assim, Indiana Jones, Múmia, sabe? Essas pegadas, tem parada de comédia? Tem, mas não é o foco, e cara, é uma aventura legal, só que assim, foi o que eu falei, exatamente isso, legal me divertir pra caralho e tal, daqui a pouco eu esqueci. Esquece. Tem que ver de novo, entendeu? Mas é um filme que, caraca, valeu a pena ter ido, cara. Sim. Foi legal. Então, tanto o Blade Runner original, quanto a chegada do Vila Neve, pra mim são filmes marcantes. Sim. De opinião. Entendeu? É outra coisa. Isso aí. Beleza, Dudu. Beleza. Lembrar, galera, pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, a gente tem uma filhinha aí em uns dois meses, mais ou menos, mas a gente lê todos os e-mails. Se ele tiver mais objetivo, a gente trair aqui pras curtinhas. E claro, lembrando também que a gente pode dar uma editada no e-mail, e cortar alguma coisa pra ele caber aqui, né, e ficar mais transformado. Perfeito. Quem quiser fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave fixe, como a gente falou no início, é eduardespor.gmail.com E se você estiver escutando esse áudio, né, pelo Spotify ou por outras plataformas, né, plataformas em geral de podcast ou alguma coisa assim, não deixem de conferir o nosso canal no Telegram, que lá tem, lá é publicado um dia antes, sempre, né, na quinta-feira, e é o t.me barra eduardespor. Fechou, Thiago? Exatamente, né, cara? Por exemplo, hoje, se você está escutando pelo Spotify, é provavelmente você perdeu a live que eu vou fazer hoje com Oficina Literária, cara, no Instagram. É isso aí. Beleza, Dudu? Beleza, galera. Valeu, galera. Até semana que vem. Até a próxima e tchau, tchau. E aí, tchau.